Aqui tem mais outra espécie, né, eu já fiz o vídeo pra vocês dela também, ela tem bastante aqui nessa região, tem muita dessa espécie aqui, tem um terminal, um monumento ali, né, tem bastante espécie ali, tem a nossa escorinha de garrafa, uma planta medicinal também, né, aqui tem bastante fruta também, a nossa amulsa também, tem um pedinho gaseiro, né, tem bastante espécie, de água, então tá aí, pé de goiaba, pé de araçá, é bastante, o pé de escurinha de garrafa, é uma planta também medicinal, o seu óleo tem mais de 100 essências, espécies e componentes medicinal, aí tá, mais um vídeo pra vocês, da cidade de Sorocaba, nosso rio de Sorocaba, é uma coisa mais linda, uma maravilhosa que tem que ver, natureza, ela é maravilhosa, tá aí um forte abraço, fica com Deus, Gerson Lopes, nascimento, dentro das plantas, valoriza a vida e valoriza as pessoas, e valoriza o que Deus te deu, um abraço, fica com Deus.